E aí E aí E aí E aí E aí Tirai-te minha querida Você poderia me beijar? Não, definitivamente não Bom então Yamada se... Como assim eu sirvo? Endoidou de vez? Quer dizer são dois homens se beijando, você acha que isso é normal cara? Eu tô interessada nisso também Por favor, veja o que acontece Quê? Espera aí um pouquinho, essa purpurina que colocaram aí no fundo não tá pegando muito bem não Também não foi ruim não Puta que pariu, eu quero morrer!